A paz do Senhor, igreja, amém? A paz também do Senhor para aqueles que estão em casa, nos escutando, nos ouvindo. Eu vou pedir que vocês abram a sua Bíblia em 2ª Reis, 2ª Reis 6. Enquanto eu vou me ajeitando, vocês vão abrindo. A palavra do Senhor em 2ª Reis 6, nós vamos ler a partir do versículo 8, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passar-lhes por tal lugar, porque os siros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado. E assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem de vós é pelo rei de Israel? Não sabereis me dizer quem é o traidor? Respondeu um dos seus servos, Ninguém, ó rei, meu Senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse, ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi lhe dito, eis que está em Dotã. Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Tendo-se levantado muito cedo o moço, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade de Dotã. Então, o seu moço lhe disse, ai meu Senhor, que faremos? E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que o estão com ele. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que o meu servo veja. E o Senhor abriu os olhos do moço de Eazi. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante, Senhor, que uma espada, e nós pedimos que o Senhor penetre nesta noite ao nosso coração, com esta palavra, e venha nos reavivar, e venha, Senhor, nos encher de fé, de graça, e de glória da tua presença. Deus, que o Senhor possa me usar, ó Deus, nesta noite, para ser uma boca de Deus, nesta comunidade, nesta igreja, a todos que estão nos assistindo em casa, Senhor, que eu possa ser boca de Deus, para levar uma palavra, rema, uma palavra de força, de fé, nesta noite. Esta é a oração que nós fazemos, e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós olhando aqui para a 2ª Rei 6, esse trecho que nós lemos, nós vamos ver que há uma narrativa, que há uma história, que ela é recheada de experiências sobrenaturais. E aí, para nós entendermos melhor o contexto, e aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, eu vou tentar explicar brevemente o que se passa nesta leitura que nós fizemos. Aqui havia um rei da Síria, que se rebelou contra o povo de Deus, que se rebelou contra Israel, e queria exterminar este povo, e queria dominar o povo de Deus. Só que toda vez que o rei entrava no seu quarto, às escondidas, e fazia uma estratégia para pegar o povo de Israel, o Deus vivo, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tudo escuta, aquele que está em todos os lugares, ficava o quê? Sabendo. E ia lá e falava com o seu profeta, olha, profeta Eliseu, vai para cima, passa para aquele lugar, ou tá, porque o rei da Síria vai vir por este trecho aqui, para pegar vocês. E aí a palavra de Deus fala assim, olha, não foi nenhuma, não foi nem duas, foram várias vezes que procedeu assim o Senhor com o povo de Deus, amém? E aí queridos, o rei da Síria não tinha compreensão, não tinha entendimento, que negócio é esse? O que que está acontecendo? Que o povo de Israel escapa, que o povo de Israel está para passar por aquele lugar, e eles tomam outro rumo, quem é o X9 dessa história? E aí chamam seus servos, chamam os governantes do exército, e falam assim, quem é o delator? Me conta aí quem é aquele que está falando o que eu estou dizendo, eu passo a noite inteira arquitetando uma estratégia para pegar Israel, faço aos meus comandantes, e Israel escapa, e Israel não cumpre a trajetória que ela tem que cumprir, e aí vem o servo dele e fala assim, ô Senhor, ô, rei, rei da Síria, ó, não tem ninguém X9 aqui não, não tem ninguém aqui que está contra o Senhor não, acontece que o povo de Israel, além de ter um Deus vivo, ele tem um homem que Deus confia revelar segredos, ele tem um homem chamado Eliseu, o profeta, em que há intimidade, e o Senhor conta para ele, aquilo que o Senhor fala na sua leito, o que o Senhor fala no seu quarto, aí ele fala, então o meu problema agora não é com o povo de Israel não, o meu problema agora se tornou pessoal, traga Eliseu, vai até a cidade que Eliseu está, aí qual era a cidade que Eliseu estava? Dotã, fala comigo, Dotã, Eliseu estava em? Prato, mas vamos lá, estava em Dotã, e aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, vocês vão para Dotã porque eu quero que vocês peguem agora Eliseu, Eliseu precisa ser preso porque assim eu extermino com Israel, e aí o que ele faz? Na calada da noite, ele fecha um cerco na cidade de Dotã, e aí ele coloca as tropas mais fortes, porque ele sabia que ele estava lutando com pessoa forte, então ele coloca tropas fortes, coloca cavalos, coloca carros, e enche aquela cidade, cerca aquela cidade do maior armamento que aquele rei poderia cercar, poderia enviar, e aí o que que acontece? O servo de Eliseu, o braço direito de Eliseu, aquele que estava sendo treinado por Eliseu, Geazi, ele acorda, primeiro que Eliseu, acredito eu, ou se Eliseu estava orando, não sei, mas ele acorda, e ao olhar para aquela região, ele vê o que? Uma região assolada, cercada, uma região envolta de carros fortes, de cavalos, de um exército, cheio de armas, e aí o que que aquele moço faz? Ele fala assim, ah, ai, meu senhor, gente, fica para nós, para o homem falar assim, ai, meu senhor, é porque o negócio é forte, não é? Quando você fala uma situação, ai, é porque você errou ali no serviço, você falou assim, agora vou ser chamada no RH, não é? Quando você fala, ai, meu senhor, o que fazer? É porque você recebeu uma ligação, uma sentença de morte, uma sentença de fracasso, uma sentença de coisas ruins chegaram sobre a sua vida, não é? Ainda mais para um homem, um servo de Deus dizer, ai, meu Deus, ai, meu senhor, o que vamos fazer? E assim aconteceu, esse ai, era uma expressão de medo exacerbado, de um medo exagerado, de uma falta de confiança que tinha na vida, de, do servo, do moço, de Eliseu, chamado Geazim. E aí, queridos, o que que tem a ver essa história que nós lemos, essa narrativa da passagem da Bíblia, com o tema, com a campanha que está sendo feita na noite e tarde da bênção? Quem sabe o nome da campanha? Pela fé, inabaláveis ainda que, vamos falar bem forte para ficar gravado, Pela fé, inabaláveis ainda que. Pela fé, inabaláveis ainda que. Então, queridos, quando eu olho para essa história de segunda reis, eu olho que aqui, há ensinamentos cruciais, de como nós vivermos uma vida, em fé, inabaláveis, ainda que tudo seja contrário, ainda que eu não veja escape, ainda que o inimigo me cerque, ainda que a notícia é ruim, ainda que eu tenha que me levantar para ir trabalhar em um caos de pandemia, ainda que o contra-cheque esteja achatado, ainda que eu não consiga pagar as contas, ainda que, como eu vou andar em fé, forte, inabalável, confiando no Senhor. E o que Deus quer trabalhar conosco, nesta noite, é exatamente isso. Como viver em momentos onde não sabemos o que fazer, mas vivermos firmes, em fé, inabaláveis, sem se prostrar. E aí, olhando para essa história, o Senhor fala, olha, ainda que você esteja diante de um ai, meu Senhor. Sabe, queridos, isso chamou muito a minha atenção, esse ai, meu Senhor. Porque esse ano não tem sido fácil, esse ano não tem sido tempos difíceis, e a própria palavra de Deus diz que os tempos são difíceis. E aí eu lembro que quando eu recebi a notícia do falecimento do meu avô, do meu sogro, eu acho que eu tive esse mesmo sentimento. Ai, Senhor, e agora? E agora? Sabe quando vem aquele frio, quando gela a espinha, quando você fala assim, e agora? Acabou. O que fazer? Como contar? Como seguir? Como seguir? Como viver sem a presença desses homens que eram marcantes na minha vida? Então, eu creio que quando o Geazi olhou para aquela situação, é exatamente essa demonstração. Ai, meu Deus, não tem escape. Vão vir aqui, vão acabar com a gente, vão arrancar as unhas da gente, vão fazer um monte de coisa conosco, não é? Não tem aquelas cenas de filmes históricos, onde colocava, e também acontecia, arrancava as unhas, colocava de cabeça para baixo, pendurava na cruz, enfim, fazia fogueira, queimava, não é? Eu creio que o Geazi olhou e falou, para essa situação, e agora? Ai, o Senhor vem aqui e fala assim, ô, hoje eu quero ensinar a você, hoje eu quero ensinar aos meus filhos, ao meu povo, a andar em férias inabaláveis, e a primeira coisa que o povo precisa saber, e a primeira coisa que você precisa saber, baseado nesta palavra que nós lemos, é que tempos difíceis ele acontece na vida de qualquer pessoa, não é porque você é preterido, não é porque você é rejeitado, não é porque você é inferior, não é porque você é rico ou pobre, não é porque você é o chefe, ou o trabalhador, é o patrão, ou o empregado, não é porque você é o profeta, ou o servo, ou o diácono, ou o... não é! aprovação, o dia mau, os desertos, os dias ainda que, eles acontecem com todos, independente de raça, independente de cor, independente de idade, independente de quanto tem financeiramente, porque a palavra de Deus já nos diz, que os dias serão maus, que basta o seu próprio dia, o seu próprio dia tem o seu próprio mal, a cada dia tem o próprio mal, então nós não podemos ser vítimas dessa situação, vítimas dessas notícias ruins, porque notícias ruins, sempre baterão a nossa porta, independente de quem somos, agora o que nos faz, andarmos em pé inabalados, é o que eu faço com essa notícia, é a postura que eu tenho, diante desta notícia, então a primeira coisa que nós temos que saber queridos, que dias maus virão, não é porque somos crentes, não é porque cremos em Deus, não é porque temos fé, que estamos blindados, de não termos notícias maus, mas, não é, mas a condição, de sermos servos, de sermos aqueles que adoram ao Senhor, é, que o Senhor Deus, é conosco nesses dias maus, o que nos difere das outras pessoas, não é quem eu sou, mas é quem é por mim, e aí eu entro no segundo ensinamento, que esta passagem nos ensina, que é viver em fé inabalável, ainda que as notícias, ainda que não veja nada, ainda que não, não vê nada acontecendo, você precisa saber, quem é por você, você precisa ter convicção, no seu coração, na sua mente, na sua alma, dia a dia, de quem é por você, quem é por você, quem é contigo, quem é o seu defensor, queridos, nós temos uma mesma história, e duas posturas diferentes, nós temos aqui, a reação de Geazi, do servo, de Eliseu, quando olha as tropas, e eles falam, meu Deus, ai Jesus, ai meu Senhor, o que vamos fazer, vamos fugir, não tem para onde, nós vamos morrer, e aqui, ele estava descabelado, e ele estava apavorado, e ele estava, sabe, você via, pela expressão, que a palavra de Deus diz, que este homem, ele perdeu, a direção, ele ficou em pânico, em pavor, com medo, exacerbado, ai vem, o profeta Eliseu, né, e olha assim, olha lá, porque você está desesperado, ai eu penso assim, que o Eliseu chegou assim, na porta, e olhou assim, ai eu penso, que Geazi também, e olhou para Eliseu, e falou assim, que isso, porque que esse homem, está olhando assim, e ai Eliseu olha, gente, porque que Geazi está assim, em pânico, percebe, percebe a diferença, os dois conheciam a Jesus, os dois serviam a Jesus, os dois, andavam juntos, mas tiveram posturas diferentes, sabe por quê? porque Eliseu sabia, quem era por ele, porque Eliseu conhecia, e tinha convicção, que Deus estava com ele, que Deus o protegia, que Deus tinha o escape, Paulo em Romanos 8, 31, 32, ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? se Deus é por nós, quem será contra nós? e ai quando eu olho, para esta pergunta, de Paulo, em Romanos 8, 31, muitas das vezes, a gente fica querendo saber, quem é contra nós? quem é contra nós? é o povo sírio? ai quem é contra nós? é a minha chefe? ai quem é contra nós? é o inferno, é Satanás, ai quem é contra nós? querido, se a gente ficar vendo, quem é contra nós, vamos ver que até nós, somos contra nós mesmos, Satanás é contra nós, o inferno é contra nós, nossos olhos é contra nós, a nossa boca é contra nós, a nossa carne que não se converte, é contra nós, faz coisas que nós, venhamos se arrepender e pecar, nós somos contra nós mesmos, a nossa mente nos sabota, fazendo ver o problema, muito mais gigante que ele é, então quando Paulo, está dizendo aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? ele não está nem ai, querendo saber, quem é contra nós, o que Paulo está querendo dizer, aqui para mim, para você, você tem convicção, de quem é por você, quem é contigo, quem é aquele que amou, e deu o que é mais precioso, na cruz do calvário, Jesus, porque você tem valor, quem é andar, em fé, inabalável, você precisa ter convicção, de que Deus, aquele que é o autor da vida, aquele que é o autor de tudo, de toda a terra, aquele que fez céus, terra, mar, é ele que é por você, você tem que olhar e falar assim, quem é o meu favor, a minha confiança, não está em cavalos, não está em carros, não está em armas, não está em falar, a minha confiança, está em Deus, e é exatamente isso, que Eliseu fala, responde para o servo Geazi, quando Eliseu ali no versículo 16, diz assim, e Eliseu respondeu, a Geazi, não tema, porque mais são os que estão conosco, do que estão com eles, não temas, não temas, porque maiores são os anjos, que te cercam ao teu redor, não temas, porque maior é aquele, que é poderoso para te abençoar, do que para roubar, não temas, porque aquele que é poderoso, aquele que é tremendo, aquele que tem poder, aquele que venceu o inferno, aquele que pode todas as coisas, que move céus, é este Deus, que é o teu favor, é este Deus, que é conosco, é este Deus, que luta as suas lutas, é este Deus, que está ao nosso lado, e quando nós entendemos, e temos essa convicção queridos, os nossos olhos espirituais, eles se abrem, porque, a cada ai, que você profere, a cada palavra, assim, e agora, o que fazer, ainda que eu não veja nada, o Senhor fala, quem é com você, tem a resposta, quem é com você, tem o escape, quem é com você, tem a resolução, resolução do seu problema, quem é com você, tem a cura, quem é com você, tem a libertação, tem a salvação, quem é com você, tem tudo, quem você precisa, este é o nosso Deus, Deus, e é isso, que tem que encher o nosso coração, é isso, que tem que encher a nossa mente, é isso, que precisa encher a nossa vida, queridos, quando você estiver, diante do deserto, de um vale, e eu falo isso para mim, comece a dizer, quem é, quem é a favor de mim, quem é por mim, se Deus é por mim, eu não temerei, se Deus é por mim, eu vou adiante, se Deus é por mim, eu vou, e Deus vai me dar o escape, o livramento que eu preciso, é isso que Deus espera de nós, viver uma vida de fé inabalável, ainda que as coisas sejam contrárias, é viver convicta, do Deus vivo, que você serve, e pode confiar, e aí queridos, caminhando ainda nesta palavra, nós olhamos para esta situação, e falamos assim, meu Deus, como é tremenda, a resposta de Eliseu, para este servo, porquê, porquê, a mesma situação, dois homens de Deus, dois servos, e visões tão diferentes, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ler questionando, tem que ler, começando a perguntar, porquê, eles viram as mesmas coisas, Senhor, eles viram as mesmas tropas, Senhor, eles viram o mesmo cerco, em Dotã, Senhor, porquê, que tiveram, é, posições diferentes, ainda que, o servo conhecesse a Jesus, a Deus, e o profeta também, porquê, eles tiveram visões, e comportamentos, e posturas diferentes, diferente, e aí o Senhor vem, nos dando uma outra lição, nos ensinando, que sabe porquê, é a vida, de oração, e de intimidade, com Deus, que nos faz, termos uma postura, diferenciada, diante ao caos, diante do vale, diante do deserto, diante do, ai meu Deus, Apesar do Sérgio, de conhecer, ao Senhor, quem tinha intimidade, quem ouvia, os comandos de Deus, era Eliseu, e eu acredito, que Deus falava, com Eliseu, não só porque, ele tinha o título, de profeta, mas porque, ele buscava, constantemente, a presença do Senhor, porque ele orava, ao Senhor, todos os dias, porque ele não deixava, de se alimentar, só no dia do caos, só no dia, da dificuldade, ele não só orava, no dia do cerco, eu acredito, e tenho convicção, que Eliseu, passava o seu tempo, investia o seu tempo, buscando ao Senhor, se deleitando do Senhor, clamando ao Senhor, dizendo, mostra-me Senhor, conta mais segredos Senhor, eu quero me relacionar, mais contigo, eu quero estar, mais perto de Ti, oh Senhor, eu quero ser, o Seu amigo, e por isso, quando este homem, saiu a porta, e viu a mesma situação, do servo Geazi, ele não, temeu, ele não, ficou apavorado, por quê? porque ele tinha, a revelação do alto, porque ele tinha, o olhar espiritual, a grande diferença, desses dois homens, é que o servo Geazi, ele olhou com os olhos carnais, ele olhou com os seus olhos humanos, aquele que fica focado, só no problema, aquele que fica focado, só na situação, e não consegue enxergar, mais nada, ai Eliseu, não, Eliseu, quando ele chegou a porta, ele falou assim, que demora é esse, deixa eu olhar, ai, o que Deus faz, para aqueles que tem intimidade, para aqueles que buscam, constantemente, para aqueles que oram, para aqueles que pagam preço, para aqueles que jejuam, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que sabem, que todo dia é necessário alimentar, que aquilo que você alimentou, de Deus ontem, já não serve para hoje, hoje precisa ser um novo dia, de alimento, de busca constante no Senhor, quando buscamos, quando nos prostramos, quando abrimos o nosso coração ao Senhor, e dizemos que queremos mais dele, o Senhor abre a nossa visão espiritual, o Senhor revela o que o inimigo está fazendo, o Senhor fala assim, ó, o seu problema, não é aquele homem, não é o seu marido, é o que está por detrás dele, é a ação de um espírito, é a ação, e ai Deus vai revelando, faça sim, faça assado, olha aqui, eu estou com carros, eu estou com milícias de anjos, te protegendo, te cercando, não tem, mas vai em frente, siga em frente, porque eu vou confundir os adversários, mas isso queridos, esse posicionamento, posicionamento, só tem para aqueles que buscam a presença de Deus, não é ter, ou não ter Jesus, mas é o quanto eu tenho Jesus em mim, enquanto eu sou apaixonada, o quanto eu dependo dele, o quanto eu busco ele diariamente, faz toda a diferença, para o dia mau, faz toda a diferença, para eu ter uma vida, aonde eu ando em fé, e inabalável, e o Senhor tem falado conosco, oh, queridos, é um tempo de buscar, é um tempo de buscar ao Senhor, é um tempo de consagrar-se mais ao Senhor, não é um tempo de baixar as rédeas, não é um tempo de baixar as guardas, é um tempo de colocar louvores na sua casa, é um tempo de fazer a sua casa, um local de oração, de adoração, e de busca do Senhor, não é um tempo de afastarmos, de isolamento espiritual, mas é um tempo de intimidade, há um tempo que Deus está nos sacudindo, e falando assim, oh, você é ou você não é, ou você busca ou não busca, se você me buscar, você vai passar pela prova, com menos preocupação, agora se você não me buscar, você vai ficar parado pelo medo, você vai ficar estagnado pela palavra dita, pela palavra contrária, pelo conselho maldado, pelas perseguições, e aí mais uma vez Deus devolve a bola para nós, fala assim, oh, eu estou aqui, o meu poder está aqui, a minha graça está aqui, a minha libertação está aqui, a tudo está aqui, mas o que determina o meu agir na sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida, é o quanto você me busca, é o quanto você me quer, é o quanto você me consulta, queridos, eu até falei com a célula, essa semana, que tem um jargão, que fala, não espere você ir para a cova, para orar o Senhor, ore antes, como Daniel fez, você não vê Daniel orando na cova dos leões, Daniel orava antes de ser levado, para a cova dos leões, olha a diferença, e quando Daniel foi levado, ele não temeu, por quê? Porque ele sabia que ali, havia um escape, porque ele sabia que Deus iria fechar a boca, daqueles leões, porque ele sabia que ele estava orando, e Deus iria interferir, naquela situação, olha a diferença, quando eu busco o Senhor, constantemente, diariamente, independente, do que eu estou passando, e quando eu só busco ele, na hora da prova, se eu busco Deus, só na hora da prova, eu vou demorar um pouco mais, sair da prova, porque meus olhos espirituais, vão estar fechados, então até, eu sair daquele estágio de medo, de pavor, de pânico, para eu poder abrir os olhos, aí você percebe, queridos, deixa eu tomar um golinho de água, aí vocês percebem, que o grande problema de Eliseu, não era as tropas, quer? Não era, não era aquelas tropas, não era quem estava cercando, não era aqueles cavalos, o grande problema de Eliseu, era o seu próprio moço, era o seu próprio servo, que andava com ele, mas não tinha a mesma experiência com Deus, que ele tinha, porque quando ele olhou, para aquela situação, o profeta Eliseu, poderia ter orado, levantado as mãos para o céu, e falado, Senhor, mata todo mundo agora, manda fogo do céu, Senhor, extermina, não poderia fazer, ele era profeta, ele tinha intimidade, ele tinha autoridade espiritual, e aquilo que Deus comunicava a ele, Deus cumpria, Deus fazia, Deus tinha zelo, Deus tinha, tinha cuidado, para tratar de Eliseu, para o guardar, para o proteger, para honrar, a palavra que ele empenhava, na vida de Eliseu, e aí quando o profeta Eliseu, olha para aquela situação, o que que ele faz? Ele pede pelo seu problema, fala assim, misericórdia, esse homem tem andado comigo, milhas, ele é meu braço direito, ele é meu servo, nome de Jesus, abre os olhos desse homem, para ele poder ver, o que eu estou vendo, você viu que ele não pediu, para acabar com tropas, nem nada, porque ele já estava, com os olhos espirituais abertos, e aí aquela mesma intensidade, aquela mesma dimensão celestial, ele pede para o servo de Azir, e ele fala assim, o problema está aqui, ele não está tendo intimidade, ele não está tendo os olhos abertos, como eu tenho, abra Senhor, os olhos dele, porque senão ele vai me contaminar, de medo, senão Senhor, ele vai me trazer temor, senão Senhor, ele vai ser pedra de tropeço, no meu caminho, meu Deus, abra para que ele te busca, abra os olhos dele, Senhor, e aí imediatamente, o Senhor abre os olhos, e aí o servo de Azir, vê o que? vê, cheio de carros de fogo, vê o que? cavalos de fogo, e aí eu penso que o servo de Azir falou assim, ah, engraçadinho, por isso que você está tranquilo, a guerra na região celestial, já está a ganha, eu não tinha vista, não tinha essa percepção espiritual, eu não tinha visto, não tinha pensado, diante do problema, diante da palavra contrária, diante da palavra de perdição, diante do deserto, eu não tinha pensado, nas regiões celestiais, querido, toda batalha, todo dia mau, ele começa primeiro, nas regiões celestiais, porque nesses dias maus, ainda que o Senhor, esteja quieto, ele está batalhando em meu favor, em seu favor, então nós temos que entender, que tudo em nossa vida, começa em primeiro lugar, nas regiões celestiais, há uma batalha nos céus, onde Deus está lutando, nas nossas lutas, e aí às vezes temos escapos, que nem sabemos, temos provisões de Deus, que nem sabemos que foi Deus, mas nós temos a convicção, de que Ele é que luta por nós, então quando o Senhor nos convida, a viver em fé, inarvolável, Ele está dizendo assim, Senhor, só há uma forma, me buscando, para que eu possa abrir, os seus olhos espirituais, para que você pare, de olhar com os olhos humanos, e começa a olhar com fé, começa a olhar, que vai jorrar, água no deserto, começa a olhar, que vai florescer, no deserto, começa a olhar, que vai chegar provisão, no deserto, começa a olhar, que vai vir alguém, ao seu favor, e te dar o socorro, que você precisa, vai vir uma lei, que vai te dar uma isenção, na sua empresa, vai vir, Deus vai fazer, mas só tem a tranquilidade, só tem a percepção celestial, a visão espiritual, do problema, se o que? Se buscarmos, constantemente, ao Senhor, se tivermos, a nossa vida espiritual, em dia, em cheque, joinha, por que queridos? Porque a oração, e a intimidade com Deus, abre os meus olhos espirituais, porque a oração, e a intimidade com Deus, me dá discernimento, do caos, me dá discernimento, diante dos medos, e faz, olha, tem um problema, mas não é tão grande assim, não é tão grande assim, que eu não possa te ajudar a resolver, não é tão grande assim, que eu não tenha, uma solução para você, quando eu oro ao Senhor, quando eu tenho, uma vida de intimidade, aquilo que aos meus olhos, é impossível para Deus, é possível, aquele que ninguém dá, Deus fala, eu dou valor, aquilo que ninguém quer fazer, Deus fala, eu vou fazer acontecer, aquilo que Deus, que todo mundo fala, não tem juízo, não tem proveito, Deus fala, tem proveito, eu faço, eu mudo, eu dou um escape, eu transformo, quando oramos e buscamos ao Senhor, Ele fala, o impossível para você, é possível para mim, porque eu posso todas as coisas, porque eu já venci, porque eu já dei o meu filho, e as coisas já estão consumadas, já estão conquistadas, basta buscar aquele que o conquistou, queridos, nós temos que entender, e eu falo isso para mim também sempre, que se eu não quero ser refém do medo, que se eu não quero ser refém das más notícias, a minha mente precisa estar blindado pelas coisas dos céus, eu não sou blindada de passar por situações difíceis, mas a minha mente, ela é blindada da fé, que fala, você passa, mas passa comigo, você passa, mas eu pego na sua mão, você passa, mas passa, não passa sozinho, você passa, mas você caminha comigo, você passa, mas eu te carrego no colo, você passa, não sabe nadar, e eu nado por você, é esse Deus, é esse Deus que Deus está falando, para nós buscarmos, em 2020, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo pode, mas depende de mim, e de você, todo dia, todo dia é uma luta, todo dia precisa ali, a gente destancar, na nossa porta do quarto, no nosso espelho, na nossa geladeira, versículos, palavras, de Deus, que aquece o nosso coração, que traz vida, porque senão, somos assolados, com as notícias ruins, porque senão, somos assolados, pela internet, pelo jornal, pela ligação da amiga, que diz, eu falei, agora, se eu começo, a ver versículos, se eu começo, a louvar o Senhor, se na minha casa, há uma presença, imensurável, do Espírito Santo, de Deus, queridos, eu não serei abalado, queridos, a minha fé, não será consumada, porque ela está, alicerçada, na presença de Deus, é isso, vamos parar, de ser medo, e reféns do medo, reféns, dos dias maus, das notícias más, e por fim, queridos, nesta passagem, que nós lemos, de segunda reis, seis, nos ensina, que para sermos, homens e mulheres, em fé, que anda em fé, inabaláveis, ainda que, eu não sei, qual é o seu ainda que, você sabe, qual é o seu ainda que, ainda que nada aconteça, em qual área da sua vida, ainda que nada eu veja, em qual área da sua vida, ainda que eu nada, qual área, qual situação, que você está dizendo, ainda que, e que você precisa, andar em fé, e não se prostrar, aí o Senhor fala assim, olha, se você quer viver, inabalável, com uma fé inabalável, ainda que, você precisa, manter o seu foco, na promessa, e não manter o seu foco, em Dotã, nós ficamos, com foco em Dotã, queridos, no dia mau, nas notícias, maus, nós ficamos, com o nosso foco, nossa visão, em Dotã, e Deus está, convidando, falando assim, para viver dias inabaláveis, o seu foco, precisa ser na promessa, precisa ser na minha palavra, precisa ser naquilo, que eu digo, e que eu diz, até o respeito, aí você fala assim, ai gente, que negócio é esse, de Dotã, queridos, a cidade de Dotã, pelo que pesquisei, pelo que eu olhei, ela aparece, somente duas vezes, na Bíblia, a primeira vez, a cidade de Dotã, aparece na história, de José, o sonhador, quando o seu pai, fala assim, olha meu filho, vai lá, ver onde estão, os seus irmãos, e traga a notícia, deles para mim, porque eu estou querendo, saber onde eles estão, e ai José, acha os seus irmãos, sabe aonde? lá em Gênesis 37, 17, diz que José, acha os seus irmãos, em Dotã, e ai quando José, vai caminhando, junto aos seus irmãos, os irmãos falam assim, olha lá, vem o sonhador, olha lá quem está vindo, aquele que falou, que nós estaríamos, prostrado, diante dele, vou mostrar agora, quem ele é, ele está longe do papai, agora o papai, não vai poder fazer nada, para ajudar ele, ai ali em Dotã, os irmãos de José, os irmãos, de José, armam um cerco, para José, e pega José, coloca, numa cova, e vende ele como escravo, e chega para os pais, e fala assim, para o pai dele, e fala assim, ó, papai, ele foi morto, por um bicho feroz, por um animal selvagem, mas na verdade, ali em Dotã, em Dotã de José, havia um cerco, arquitetado pela sua família, pelos seus irmãos, para ceifar a vida de José, por inveja, por ciúmes, do José sonhador, do José cheio de promessas, do José que Deus havia falado, que iria exaltar, ai a segunda vez, que aparece na Bíblia, Dotã, é, aqui no servo Geazi, no servo Geazi, e no profeta Eliseu, quando que, o rei da Síria, queria pegar Eliseu, prender Eliseu, aonde que acharam Eliseu? Eliseu estava em Dotã, e novamente, na cidade de Dotã, faz um cerco, para prender Eliseu, então Dotã, para nós, é um local de notícias ruins, Dotã, para nós, pode ser caracterizado, como um local, onde há uma emboscada, um cerco, para te deter, da sua promessa, para ceifar, a promessa de Deus, para ceifar, minar a palavra de Deus, a teu respeito, então Dotã, a gente pode pegar, é isso, na ideia, que é um local, aonde o inimigo, ele não pode parar Deus, então ele quer parar você, então ele cria uma situação, para te cercar, para te meter medo, para levantar falsos, para levantar calúnias, para trazer mais notícias, para trazer sentenças, para trazer doenças, então Dotã, é um local de deserto, é um local de dor, é um local de, ai meu Senhor, Dotã, e eu não sei, qual Dotã, que você chegou aqui hoje, eu tenho os meus Dotãs gente, estou aqui pregando, mas sempre falo, Deus sempre fala comigo primeiro, eu tenho os meus Dotãs, eu sei, aonde são, os lugares que me afetam, onde eu preciso ser trabalhado, para o Senhor, para eu estar, me manter inabalável, para manter a minha fé acesa, e talvez hoje, Deus está te trazendo a sua memória, qual é o seu Dotã? Aquilo que tem te paralisado, aquilo que tem te amedrontado, aquilo que tem ceifado, a sua fé, minado a sua vida com Deus, eu não sei qual é o seu Dotã, mas eu creio, que o Espírito Santo de Deus, vai revelar, a você, já tem revelado a você, nesta noite, qual é o seu Dotã, e ai o Senhor fala assim, quer viver uma vida em fé, inabalável, ainda que nada aconteça, tira o foco de Dotã, e passa a ter o foco, além de Dotã, passa a ter o foco, além, do que, daquilo que estão fazendo com você, além da perseguição, além da dor, além da perda, além da luta, além, olha com os olhos, para o Deus, que te fez promessas, ele te fez qual promessa, que seria grande, ele te fez que promessa, que você seria pregador, ele te fez qual promessa, que te exaltaria nesta terra, ele te fez qual promessa, que você seria curado, dessa enfermidade que você tem, que você seria salvo, liberto, desta, é, vício que você tem, então não olha para Dotã, ainda que você tenha, pego um craque, ainda que você tenha, voltado ao seu vício, ainda que você tenha, feito alguma coisa, que desagradasse a seu esposo, a sua esposa, não olhe para Dotã, olhe para a promessa, que Deus tem, olhe para além de Dotã, porque Dotã queridos, não é lugar, de minar você, de ceifar a sua vida, não é lugar de derrota, a gente acha que Dotã, que os dias maus, que o deserto, é lugar de prostração, e que não tem jeito, que é o fim, não é mesmo? ou só eu que tenho isso, acha assim, ah e agora, acabou, não tem jeito mais, agora vou ser mandado embora mesmo, nossa eu errei aquele negócio, agora vou amarrar minha laça, ah, agora não tem jeito não, agora, as minhas finanças não fecham, agora meu, ai não sei, qual é o seu ainda que, ai não sei, qual é o seu Dotã, mas o que o Senhor está dizendo, que Dotã, não é local de ficar paralisado, que Dotã, não é lugar de morte, não é lugar de ceifar, a sua fé, não, Dotã é o lugar da rota do milagre de Deus, Dotã é o lugar da rota do escape de Deus, Dotã é o lugar, aonde Deus trabalha em secreto na sua vida, por você e por ti, Dotã é o lugar, aonde o nome de Deus é exaltado na sua vida, quando as pessoas verem que você, é muito mais do que Dotã, que você ultrapassou a Dotã, que você venceu, ao cerco que Dotã te colocou, te impôs, Dotã é a rota da vitória de Deus, na sua vida, é a rota, é o livramento de Deus, é o escape que Deus deu a Eliseu, para que ele continuasse sendo profeta do Senhor, Dotã foi a rota do milagre, porque se ele não passasse por ali, ele não seria conhecido quem ele era, ele não seria conhecido pelo rei, ele não seria conhecido, é como uma pessoa, que era um homem de Deus, e poderia ter um cargo altíssimo, e ceifado a sua família da fome, então Dotã é a rota, para Deus te levar, as promessas que ele tem para você, para ele alinhar, a sua vida com as promessas, a sua vida com os céus, para alinhar tudo que está em você, com as regiões celestiais, Dotã é o lugar de passagem, ele tem dia, e hora marcada, para começar e acabar, Dotã é o escape de Deus, e às vezes nós paramos em Dotã, e não usufruímos da promessa, nadamos, 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 morremos na praia, por quê? Porque ficamos com medo, porque ficamos temendo, então Deus nos convida, hoje é dia de nós focarmos em quê? Na promessa, e qual é a promessa do Senhor, para mim e para você? Qual é a promessa do Senhor, para mim e para você? Começa a olhar e falar, eu creio Senhor nesta promessa, eu creio Senhor que a minha casa será uma casa de oração, eu creio Senhor que a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu creio Senhor que o Senhor me exultará, me exaltará Senhor, ali naquele serviço, eu creio Senhor que aonde eu for, o nome do Senhor será propagado, eu creio Senhor que se o Senhor me colocou ali, naquele hospital, se o Senhor me colocou ali naquela empresa, é para declarar o teu poder, é para declarar o teu nome ali Senhor, eu creio Senhor, que o Senhor me colocou nesta família, é porque o Senhor tem um plano, um projeto, uma promessa de resgate para a família, aonde eu fui inserida, então o Senhor hoje fala, quer viver em fé, e uma fé que te faz inabalável, muda o foco, muda a visão, veja além de dotar, olhe para as promessas, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, e nós vamos fazer uma oração nesta noite, eu quero orar com você para nós finalizarmos, e você vai orar agora ao Senhor, falando do seu dotar, da sua dor, do socorro que você precisa, para este ano 2020, para agora, hoje é 28 né, dia 28 de agosto, qual é o ai, ai meu Deus, ai meu Senhor, que você está passando, qual é o deserto, qual é o socorro, é na sua casa, é na sua vida secular, é na sua vida sentimental, é na sua vida profissional, eu não sei qual é, mas você sabe, e você agora vai falar com o Senhor, Senhor meu dotar, é esse, esse e esse, vamos começar a orar? Fecha os seus olhos, levanta as mãos para os céus, porque agora você vai trabalhar nas regiões celestiais, você vai dizer, Senhor o meu dotar é esse, a minha fraqueza é esta, ah Senhor o meu dotar é minha fraqueza emocional, o meu dotar é a depressão, é a ansiedade, o meu dotar é a enfermidade, é a dor na coluna, ah o meu dotar é a dor na coluna, ah o meu dotar é a minha empresa, o meu dotar é o financiamento do carro, da casa, que eu não sei como pagar, ah Senhor o meu dotar é a minha fé, a minha vida com Deus, ah Senhor o meu dotar, Senhor o meu dotar, ah Senhor, você vai apresentar ao Senhor o seu dotar, qual é a área da sua vida que precisa hoje, de uma visitação celestial, qual é a área da sua vida hoje, que você precisa olhar e falar assim, ah Senhor eu creio, que o Senhor está acampando ao meu derretor, e vai me dar o escape, vai me dar a vitória, vai cumprir a promessa, e aí eu quero declarar, eu quero pedir a você que profetize agora, nesta noite, fala Senhor, Senhor, fale comigo querida igreja, Senhor, hoje, dia 28 de agosto de 2020, eu apresento, esta área na minha vida, fala com Deus qual é a sua área, fala com Deus qual é a sua fraqueza, fale com Deus qual é o deserto que você se encontra hoje, ah Senhor, reaviva minha fé, nesta área, para que eu possa viver, acreditando, para que eu possa viver, Senhor, firme, acreditando que eu tenho o escape nesta área, meu Deus, abra os meus olhos espirituais, diga para o Senhor, abra os meus olhos espirituais, para eu ver, para eu ver além desta dor, para eu ver além deste problema, para eu ver além deste dotão na minha vida, para que eu possa enxergar a Tua poderosa mão, atuando nesta área da minha vida, abra os meus olhos espirituais, traga a sensibilidade dos céus, para ver o Teu escape, para ver os cavalos, para eu ver, Senhor, os carros de fogo, lutando a minha batalha, traz, Senhor, convicção no meu coração, de que verdadeiramente o Senhor é comigo, o Senhor é por mim, o Senhor faz por mim nesta área, na minha vida, o Senhor é por mim, Senhor, fala com Deus, que você precisa ter esta convicção, esta convicção de que Deus pode mudar as circunstâncias, que Deus pode com você, e por fim, fala com Deus, Deus, me leva a ter intimidade contigo, ainda há meses, neste ano de 2020, para te orar, para buscar, para encher a minha, o quarto, para encher a minha casa de adoração, da presença do Senhor, revela, Senhor, o oculto, o secreto, o escondido, nesta situação que eu estou vivendo, para eu direcionar as minhas forças, para eu direcionar a minha oração, Senhor, me faz entender, a nível espiritual, ao que eu estou vivendo, o que eu estou passando, reaviva, Senhor, em mim, o amor de Te buscar, o amor de estar na Tua presença, o amor de deleitar e conhecer a Ti mais e mais, fala com Deus, que ainda é neste ano de 2020, a sua fé, a sua vida espiritual, você deseja mais, fala, eu desejo, Senhor, Te buscar, mais e mais, eu desejo, Senhor, eu quero bem forte, igreja, eu desejo, Senhor, e você que está em casa também, ser como Eliseu, amigo de Deus, aquele que o Senhor confia segredos, aquele que o Senhor dá estratégia, aquele que o Senhor dá visão espiritual e celestial de tudo quanto está passando, aquele que tem uma fé inabalável, ainda que as coisas sejam contrárias, ah, Senhor, eu quero ser como Eliseu, ah, Senhor, eu quero ser como Eliseu, em nome de Jesus, nós choramos e em fé cremos, Senhor, que coisas novas o Senhor tem feito em nós, nesta noite, em nome de Jesus, amém.